Estamos aqui com a criatura mais temida da ilha, o Ultimassaurus. Já avançando aqui porque visualizei uma presa, temos ali na frente um espinossauro, temos também alguns avaceratops, inclusive o espinossauro tá caçando o ava ali ó. Ih rapaz, ele já devorou o ava, beleza. Vou passar aqui por enquanto, eu não estou com uma fome voraz para caçá-lo. A menos que ele queira lutar comigo, mas pelo que parece ele não quer não. E eu acho que tem outro espinossauro mais para trás, provavelmente... Ih rapaz, ele já se virou para mim. Mandou ameaça, é, ele quer lutar comigo. Será que ele vai vir mesmo? Mandou ameaça aqui porque eu não levo desaforo para casa. Caraca, ele está vindo mesmo, olha. Pô, não queria lutar contigo cara. Beleza então. Vai querer lutar mesmo? Voltou. Ih, se agachou. Eu não sei, ele está meio indeciso galera. Talvez ele não queira que eu me afaste do lago. Tem essa possibilidade né, ele quer me caçar ali perto. Ele tem um filhotinho, eu não quero eliminar ele. Não que eu vá conseguir eliminá-lo, mas pô, a gente é o Ultimassaurus né. Perder não é uma opção. Olha, ele está vindo. Eu vou quebrar a perna dele e sair. Vai ser assim então. Beleza. Quer lutar? Então vem lutar. Vou só quebrar a perna dele, eu não vou devorar ele. Ele está olhando para mim. Ele está se preparando. E aí, vai lutar? Não cara, não precisa disso. Não precisa de violência. Nem tudo se resolve na violência. Obrigada. O amor de vocês quebrou a maldição e libertou minha alma. Não teria que matar de novo. Beleza, viu? Não precisa ter violência galera. Não precisa. Embora a gente seja um Ultimassauro, que não leva tanto desaforo para casa. Eu acho que eu estou muito bonzinho né, para o Ultimassaurus, eu sei. E eu não sei se vocês notaram, mas a nossa camuflagem suprema aqui ó, nos dá uma possibilidade de invisibilidade no meio da floresta. É meio amarelinho verde né. E agora que eu vi daqui ó, o Spinosaur acho que estava me seguindo até. Ele meio que ó, está passando lá ó. Não sei se ele está vindo para cá. Enfim, vamos deixá-lo para lá. Se era para ter um confronto, já deveria ter ocorrido. E agora a gente vai andando aqui. Eu só espero que eu encontre algo né, porque vai que a gente deixa a carcaça do Spino para trás. Aquele bichinho ia dar uma carcaça legal. E aí a gente não encontra mais nada e fica perambulando até a falecer de fome. Beleza, a partir de agora modo sério. Eu acabei chegando aqui na Doca, justamente para verificar se tem algum dinossauro para a gente pegar. E realmente tem, tem um Camarassauro, tem eu acho que é um Indoraptor, tem um treco aqui, o que é isso? É um Drill? Caraca, é um Drill. Mandar amizade para o Drill. Cuidado aí para não pisar em ti. Tem também um Ceratossauro ali com uma carcaça. E agora que eu vi aqui ó, os Indoraptores estão atacando o Cerato que tem carcaça. Eu achei que na verdade eles estavam só em volta de boa, mas não, está tendo batalha. Confronto. O Camarassauro está olhando para mim. O que foi, Camarassauro? Vou mandar amizade para tu porque é chato caçar um Camara. Iria demorar demais. Enquanto eles estão caçando ali, eu poderia dar uma mordida naquela carcaça. Ó, me parece que caiu já o integrante. Os Indoraptores não levaram a melhor dessa vez. Que geralmente Indoraptor consegue né, em bando. Agora ele está pensando que ele vai caçar. Ó, vamos deixar ele ali. O outro está olhando para mim. Ó, mas eu acho que estão deixando bem machucado o Cerato. Está sangrando ó. Melê, vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Tem um ali que está tentando subir desesperadamente. É, mas ele está aqui em cima né. Tem sorte garoto, tem sorte. Só estou passando. Ó, tem uma carcaça do Ava aqui. Ah, mas eu queria caçar velho. E caçar Indoraptor também não é grande coisa. Porque, tipo, não vai... A carcaça dele não vai durar muito. Eu vou comer essa aqui só para... Não, eu encher um pouquinho. Vamos devorar. Acho que vai acabar rapidamente. Já acabou. Eu dei uma mordida. Subiu nada. E acabou a carcaça. E olha só aqui ó. O Velociraptor caçou. Eu acho que é um psitaco ou é um filhote. É um psitaco. Está comendo. Pode comer aí. Vou deixar. Deixar em paz. E ser eu correndo. Ficou com medo agora. Também né. Como é que não vai ficar com medo com a presença do Ultima Sauros. Eu vou pegar o Ceratossauro. Porque eles conseguiram expulsar aqui da carcaça o Cerato. Vamos pegar ele. Ali ó. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ó. Já era. Ah, muito fácil velho. Assim não dá graça. Eu poderia eliminá-lo. Mas vou deixar quieto. Beleza. A partir de agora, modo sério. Isso é um absurdo. E olha só que eu encontrei aqui na frente o Espinossauro. Ele está gritando, ó. Ah, não acredito. Ele vai querer lutar comigo? Será que é o mesmo Espinossauro? Acho que não. Porque aquele lá tinha filhote. Vamos ver. Olha, ele está olhando para mim. Qual é, Espino? Vai querer lutar? Olha, o encaramento. Olha, o encaramento. Ô, qual é? Tá bom. Tudo deu olho. Ah, eu sei, eu sei, galera. Eu estou bonzinho demais. Eu sei. Mas é que eu quero pegar, tipo... Realizar aquele ataque perfeito, na verdade. E o Drillzinho está aqui, ó. E aí, Drillzinho? Não dá amizade para ele. Porque Drillzinho, pô, ir para o Drill, né? A gente tem que ser amigo. Ah, e aquele Ceratossauro lá era muito fácil. Ele estava deitado. Eu poderia simplesmente dar uma mordida e eliminar ele completamente. Não ia ter nem graça. Então, acabei deixando vivo. Talvez isso custe a minha vida aqui. Pode ser, né? Mas vamos ver. Qualquer coisa, eu volto e pego aquele Camara. 20 minutos depois. Ih, rapaz. Parece que o Espinossauro está tomando uma surra ali do Camara. Camara deu um corridão no Espinossauro, velho. O Espinossauro está tentando, né? Mas eu acho que ele vai desistir, provavelmente. Eu vou seguir o Espino. Ô, vocês queriam que eu fosse mal? Então eu vou ser mal agora. Já que o Espinossauro está machucado, eu vou tentar eliminar ele. O Camara provavelmente vai dar um corridão nele. Ele vai entrar no meio do mato e vai desistir. Aí a gente aproveita e ataca o Espinossauro quando ele estiver deitado. E ele está olhando para mim, ó. Ele já sacou a ideia. Ele já sacou. Se ele deitar, já era, galera. A gente pega ele. Ó, o Camara, ó. Já se separaram. O Espinossauro não está mais lutando com o Camara, eu acho. É. O Camara, inclusive, sumiu já no meio do mato. E o Espinossauro está tentando se esconder agora. Cara, bom é a nossa chance. E eu sei que lutar no meio do mato tem uma vantagem monstruosa para o Espinossauro, mas... Vamos lá, né? A gente é híbrido também, né? Então a gente tem uma vantagem. Só que não, porque na verdade isso que é um Tiranossauro. Pô, agora eu perdi o Espinossauro. Fiquei brincando aqui, ó. E deixei o rastro dele desaparecer. Bom, vou farejar, né? Vamos ver. Tá legal que o meu faro aqui não serviu para nada. Eu tô nerfado aqui com esse Ultimossauro. O rastro do bicho desapareceu. Será que ele tá no laguinho aqui? Pior que nem o lago tá pegando mais. Acabei retornando para onde a gente estava anteriormente. Afim de tentar encontrar aquele Espinossauro. E de fato eu encontrei ele. Era aquele mesmo Espinossauro. Só que ele tá na água aqui agora. Então é difícil pegar ele. Inclusive ele tá tomando água até. Ué. Na verdade ele sumiu, né? Ah, não, ele tá aqui, ó. Tem um outro ali que é o filhotinho, mas não é filhotinho dele. Eu achei que era, mas... Na real não. Ele tá agachado ali. Pior que eu acho que ele quer lutar mesmo, velho. Olha só. Ele vai vir? Eu vou chamar atenção aqui. Ah, ele vai correr para a água provavelmente. Vamos ver. Ó, ele tá agachado mesmo. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Toma. Aí, quebrei a perna dele? Quebrei. Aí, beleza. Ah, ele vai cair, galera. Nem tem o que fazer, ó. Toma. Já era. Durou nada, coitado. Grito de vitória. Tem que ter, né? Tinha uma Espinossauro que derrotou ele com três mordidas. E vou deitar agora, porque infelizmente eu acabei sangrando um pouco. Tomei ali umas duas mordidas dele. Ou três. É que ele tem uma mordida rápida, né? Então acaba que ele consegue acertar várias na gente na hora da passada. E aí ele dá aquele girinho dele e consegue acertar algumas ainda. Que foi o que aconteceu. Então talvez ele tenha nos acertado umas cinco. Enfim. Bom, conseguimos derrotá-lo aqui, ó. Até tava pensando em pegar outro Espinossauro. Porque eu escutei um grito lá no outro lago. Tava indo pra lá, inclusive. Mas agora, né? Que a gente tem esse Espininho. Vou ficar com ele. Nossa, carcacinha. E o outro tá me julgando ali, ó. O que que foi, cara? Ele que veio pra cima, na verdade. Nojenta. Eu sei que eu ainda tô com um desagramento. Mas deixa eu me alimentar um pouco. Porque vai que aparece outro Timossauros aqui. Eu já tô escutando. Na realidade. Vindo de lá. Talvez ele esteja vindo pra esse lago pra tentar encontrar alguma coisa. Então eu vou comer. Só pra encher um pouco aqui. Ó, o filhotinho tá ali ainda. E mais um pouco. Pronto. Perfeito. Agora a gente deita. E recupera. O filhote do Espinossauro tá rondeando aqui, ó. Tá olhando pra mim. Mandei aqui um grunidinho pra ele. Será que ele vai querer a carcaça? Bom, se ele quiser a carcaça, eu vou deixar pra ele aqui. Vamos comer mais um pouco? Não, ele foi pra cima lá, ó. Tá se afastando. É, eu acho que ele tá meio traumatizado porque eu eliminei um parente dele aqui. Eu acho que não é seguro pra ele, né? Não é nem seguro pra nós, na realidade. Daqui a pouco chega outro Ultimossauros. Ele tá chegando perto da carcaça. Né? É, 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 é. Qual é? Ele cruzou ali, ó. Caraca, esse tem sangue frio. Ó, mandou um grunido. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, ele tá passando aqui, ó. Ele vai ter que me ameaçar antes. A noite já se estabeleceu aqui na ilha. Nenhum outro Ultimossauros apareceu. Então, acabei ficando com a carcaça ainda. Aquele filhotinho acabou saindo, foi embora. E a gente tá aqui agora, né? Tomando água e comendo. E a gente vai ficando por aqui também. Espero que tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E caso queira ver mais Ultimossauros, é só comentarem aí nos comentários. E também, caso queira ser membro do canal, é só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. E valeu por essa pequena aventura de Ultimossauros. Fui. E valeu por isso.